No meu canto Tenho saudades do teu corpo, tanto amor Querida namorada, onde estás agora? Vem comigo ao arraial, vamos dançar lá fora Querida namorada, onde estás agora? Vem comigo ao arraial, vamos dançar lá fora Por trinta dias vai regressar Em Portugal te encontrarás Coisa tão linda não há igual De comigo irás casar Volta, volta, volta para mim E eu serei sempre assim Estou sempre esperando no canto Querida namorada, onde estás agora? Vem comigo ao arraial, vamos dançar lá fora Querida namorada, onde estás agora? Vem comigo ao arraial, vamos dançar lá fora Querida namorada, onde estás agora? Vem comigo ao arraial, vamos dançar lá fora Querida namorada, onde estás agora? Vem comigo ao arraial, vamos dançar lá fora Querida namorada, onde estás agora? Vem comigo ao arraial, vamos dançar lá fora Querida namorada, onde estás agora? Vem comigo ao arraial, vamos dançar lá fora Uma manhã que eu por aí passava, eu ouvi cantar Uma música tão bonita, espalhada pelo ar Não sei como foi, e pus-me a olhar Um lindo bichinho, pôs-se logo a tocar Oh menino, eu quero ver o buraquinho O buraquinho do teu grilinho Que faz grigri Cada vez que eu por aí passava naquele caminho Lá estava a menino, lá estava a menina com o seu grilinho Então perguntei, se podia ouvir o grilinho E ela respondeu, continua o teu destino Oh menino, eu quero ver o buraquinho Oh menino, eu quero ver o buraquinho O buraquinho do teu grilinho O buraquinho do teu grilinho Que faz grigri Troca, dou-te um grilinho Troca, dou-te um ramo do meu jardim Ela toda contente Veio logo ter comigo E nós assim seguimos E nós assim seguimos Nós os três por aquele caminho Oh menina, eu quero ver o buraquinho O buraquinho do teu grilinho Que faz grigri Oh menina, eu quero ver o buraquinho O buraquinho do teu grilinho Que faz grigri Oh menina, eu quero ver o buraquinho O buraquinho do teu grilinho Que faz grigri Oh menina, eu quero ver o buraquinho O buraquinho do teu grilinho Que faz grigri Minha nossa senhora que vive lá no alto Nessa tua capelinha Tão velhinha, tão velhinha Quando chega a tua romaria Todo mundo se encanta Esse é o teu dia de festa Toda gente canta, canta Eu não sei o que fazer Quando te vejo no altar Vou te pedir saúde E me enjoelhar E me enjoelhar E me enjoelhar Diante de ti Minha nossa senhora Minha nossa senhora Porque tanto sofrimento Neste tão belo mundo Neste tão belo mundo Sem sentimento Sem sentimento E me enjoelhar Temos a tua mão E abençoa toda a gente Todos nós precisamos de ti Todos nós te temos na mente Eu não sei o que fazer Quando te vejo no altar Vou te pedir saúde E me enjoelhar E me enjoelhar E me enjoelhar Diante de ti Minha nossa senhora Porque tanto sofrimento Neste tão belo mundo Sem sentimento Sem sentimento Eu não sei o que fazer Quando te vejo no altar Vou te pedir saúde E me enjoelhar E me enjoelhar E me enjoelhar Diante de ti De ti Eu não sei o que fazer Quando te vejo no altar Quando te vejo no altar Vou te pedir saúde E me enjoelhar E me enjoelhar E me enjoelhar Diante de ti De ti Eu não sei o que fazer Ali estou aí, eu fui e por lá passeei Uma garota vi, me apaixonei Ela passou por mim, um furriso me deu Meu coração sofreu Vamos à discoteca, à pista quero ir Para dançar-me depois, e não vou sair E eu quero te ter, eu quero te ver Tu e eu Tu e eu Tu e eu Tu e eu Só tu e eu e eu A semana acabou, embora me vou Lisboa vou deixar, mas de si me vou lembrar Ao norte eu voltei, o centro deixei Minha garota abandonei Ela ficou sem mim, um furriso me deu Meu coração sofreu Vamos à discoteca, à pista quero ir Para dançar-me depois, e não vou sair E eu quero te ver Eu quero te ver Tu e eu Tu e eu Tu e eu Tu e eu Só tu e eu e eu Vamos à discoteca, à pista quero ir Para dançar-me depois, e não vou sair Vamos à discoteca, à pista quero ir Para dançar-me depois, e não vou sair Eu quero te ter, eu quero te ver Vamos à discoteca, à pista quero ir Para dançar-me depois, e não vou sair Eu quero te ter, eu quero te ver Vamos à discoteca, à pista quero ir Para dançar-me depois, e não vou sair Eu quero te ter, eu quero te ver Vamos à discoteca, à pista quero ir Para dançar-me depois, e não vou sair Eu quero te ter, eu quero te ver Vamos à discoteca, à pista quero ir Para dançar-me depois, e não vou sair Cada vez que eu por aí passava Só de te ver Eu me encantava Eu me encantava De olhar para ti Coisa igual Eu nunca, nunca vi Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo, tipo louco de mim Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo, tipo louco de mim Rosa, 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 rosa do meu jardim O teu perfume, pura e espalhado O teu perfume, pura e espalhado Sentido pelo ar, e podê-lo cheirar Te poder encontrar, te poder sentir Te poder agarrar, mas não te quer ver partir Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que eu te vejo, tipo louco de mim Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo, tipo louco de mim Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo, tipo louco de mim Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo, tipo louco de mim És uma flor, uma flor tão divina És nome de mulher, és flor do meu coração Só podias ser tu, só tu podias ser Essa enorme planta, planta da minha paixão Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo, te coloco de mim Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo, te coloco de mim Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo, te coloco de mim Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo, te coloco de mim Rosa, rosa, oh rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo fico louco de ti Rosa, rosa, por rosa, rosa do meu jardim Cada vez que te vejo fico louco de ti A CIDADE NO BRASIL 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 Voltarei sempre um mês à minha terra que me criou Sou imigrante português, eu parti e tudo ficou Voltarei sempre um mês à minha terra que me criou Sou imigrante português, eu parti e tudo ficou Voltarei sempre um mês à minha terra que me criou Contigo eu sonhei cada vez que eu vi teu nome Uma coisa eu sei, de ti me lembrarei Sempre imaginei a beleza que podes ter E o meu bom Jesus eu quero poder ver Queiras, não queiras Irmão nosso és, tu és Brasil, quero-te ver e poder conhecer País tropical Tuas belas praias, tua paisagem, veré igual As tuas belas praias, que tanto delas falo E essas lindas morenas, que por lá se banham E num país tão belo, porque tanta pobreza Mas o nosso bom Jesus, de todos vós se lembra Queiras, não queiras, irmão nosso és, tu és Brasil, quero-te ver e poder conhecer País tropical Tuas belas praias, tua paisagem, não veré igual Brasil, quero-te ver e poder conhecer País tropical Tuas belas praias, tua paisagem, não veré igual Queiras, não queiras Irmão nosso és, tu és Brasil Brasil, quero-te ver e poder conhecer País tropical Tuas belas praias, tua paisagem, não veré igual Brasil Brasil, quero-te ver e poder conhecer País tropical Tuas belas praias, tua paisagem, não veré igual Brasil, quero-te ver e poder conhecer País tropical Tuas belas praias, tua paisagem, não veré igual Vem dançar comigo Eu não fico no fundo da sala Tenho tanta vergonha, tanta tristeza De ter a gente a olhar pra mim Eu não quero ficar sozinho aqui Eu não quero ficar Quero cantar Quero dançar Eu não quero ficar sozinho aqui Eu não quero ficar sozinho aqui Eu não quero ficar sozinho aqui Quero cantar Quero dançar Quero dançar Quero dançar Ter a certeza Ter a certeza de bem dançar Eu não quero ficar sozinho aqui Eu não quero ficar sozinho aqui Quero cantar Eu não quero ficar sozinho aqui Eu não quero ficar Quero cantar Quero dançar Quero dançar Eu não quero ficar sozinho aqui Eu não quero ficar sozinho aqui Eu não quero ficar sozinho aqui Quero cantar Quero dançar Quero dançar Vem dançar comigo Quero saber se vais querer Eu te amo tanto, tanto Eu fico louco De saber que estás a esperar De te eu não quero ficar sozinho aqui Eu não quero ficar Quero cantar Quero dançar Eu não quero ficar sozinho aqui Eu não quero ficar Quero cantar Quero dançar 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 Chegou o mês de julho e verão Chegou o céu azul e o calor Chegou o sol brilhante e o amor Sinto a praia, sinto o mar Nada mais me faz parar É verão É verão Água salgada do oceano Tenho vontade de te abraçar Com tanta gente a teu lado Tenho meu corpo tão suave Dentro de ti quero mergulhar É verão É verão É verão É verão É verão Tanto, tanto calor É verão É verão É verão É verão É verão É verão Na tua água eu me passei É verão Na tua água eu me encanto É verão Nesse teu lago de cor azul Nesse teu lago de cor azul É no meu barco que eu canto Com as sereias à beira mar É verão É verão É verão É verão É verão Chegou o mês de julho e o verão É verão Chegou o céu azul e o calor É verão Chegou o sol brilhante e o amor É verão É verão Chegou o mês de julho e o verão É verão Chegou o céu azul e o calor É verão Chegou o sol brilhante e o amor É verão Sinto a praia, sinto o mar É verão Nada mais me faz parar É verão É verão É verão A noite não quero ficar Quero sair, poder pular A noite não quero ficar Quero sair, poder pular A noite não quero ficar Quero sair, poder pular A noite não quero ficar A noite, a noite, a noite Não quero ficar A noite não quero ficar Quero sair, quero, quero, quero Quero sair, poder pular Quero sair, poder pular